Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado da criação de um remake de um remake Na verdade, já é aqui a terceira versão de uma pintura digital que eu fiz quando eu tava lá no comecinho da minha jornada com arte digital Em 2010, como você pode perceber, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo E se você é novo aqui no canal e gosta dessa parada toda de arte, pintura, desenho Já se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhum dos novos vídeos aqui no canal E se você já é de casa, deixa aquele like seduzente pra nós, beleza? Em 2010, eu ainda estava sofrendo com a minha maior dificuldade no mundo digital Que era tentar aplicar o que eu sabia do papel no computador de uma forma direta Sem nenhuma boa adaptação Como assim, Guilherme? Ora, eu trabalhava muito com grafite e quase nunca coloria nada Então, eu tava muito acostumado ao lápis, a ferramenta do lápis Que tem algumas características particulares que definem a forma como você vai trabalhar com ela Uma das formas do lápis é que ele tem uma ponta E é nesse pequeno pontinha que você rabisca pra fazer ali as coisas Logicamente, você pode segurar o lápis de um outro jeito pra ter a face ali, né? A lateral de uma ponta, que é uma área muito maior pra cobrir uma área maior Mas ainda assim, eu fazia a maioria das coisas dentro do lápis pensando em rabiscos Pensando em linhas E eu meio que tava fazendo isso aí também nesse primeiro Vê aí como quase tudo feito nessa arte tem uma pincelada minúscula Como se eu tivesse arranhando com um prego o desenho, né? Eu não sabia como usar uma pincelada mais cheia, mais volumosa Pra definir ali planos e construir os volumes do rosto do personagem Sem ficar ali fazendo essa raspadinha digital aí E hoje eu consigo perceber, né? Também como que técnicas tradicionais de pintura Seja ali com instrumentos mais parecidos com lápis Ou mesmo com o pincel de verdade Convergem muito pro processo digital, né? Especialmente nessa ideia de construção de volumes através de valores, né? Mas o mais bom mesmo é a ideia da percepção, né? A sua capacidade de interpretar e simplificar aquilo que você vê no mundo E converter isso em decisões de traços e pinceladas Eu não sabia fazer essas decisões direito Então eu fiz o que eu sabia Que era pegar a ponta de um lápis e rabiscar a superfície de um papel Então eu peguei o meu pincel no Photoshop Deixei o menor possível E fui fazendo um monte de risquinhos lá E eu acho que isso é algo a ser refletido, pessoal, né? Estranhamente bizarro como o aprendizado de arte Não é de forma nenhuma, né? Uma atividade puramente intelectual, né? Tipo, ah, se eu tivesse lido mais livros Mas ela de forma alguma também é uma atividade puramente manual, né? Então de nada adiantaria a busca de um aprendizado Que fosse somente braçal repetitivo e mecânico Que não levasse em consideração o estudo dos fundamentos E como o contrário, né? Um estudo puramente teórico Sobre por que a luz, né? Se divide, né? O estudo de ótica, né? Clássica, newtoniana Não vai te ajudar muito a entender melhor Como escolher cores pra construir uma imagem, né? Eu acho que isso que é interessante A ideia, né? Como é que você trabalha pra construir respostas intuitivas Pra resolver os problemas que você tem que resolver Na sua pintura ou no seu desenho E isso é muito legal, né? Advem desse pequeno equilíbrio aí, né? O estudo eficiente, ao que parece, né? É esse equilíbrio mesmo entre essas duas coisas, né? O refino da teoria tem que estar associado ao refino da prática também Ainda assim, eu acho que o interessante sobre cada uma dessas artes aqui Desses três desenhos É que muito além de um reflexo das minhas capacidades técnicas, né? Elas mostram essa parte também, né? Essa outra parte A evolução da minha compreensão estética sobre o design de personagens Mas eu decidi aqui fazer uma listinha com algumas coisas que eu não gosto Da pintura e das decisões de design Do desenho de 2016 E é a minha proposta de mudanças pra esse que vocês estão vendo aí Que é o deste ano Em primeiro lugar Para criar uma luz incrível de contorno Eu decidi usar uma fonte de iluminação vermelha Para um bicho que tem a pele vermelha Se vocês conseguirem ver ali O olho do personagem também tá iluminado com uma luz vermelha Eu, de alguma ideia, achei que seria legal pegar uma luz vermelha e iluminar um cara vermelho Vocês já conhecem, né? Essa luz de recorte que eu coloco em muitas das artes Porque é legal pra caramba Mas escolher uma cor Igual a da pele do personagem Pra fazer essa luz é muita sacanagem, né? Quase não dá pra reparar E acaba até mesmo deixando o desenho menos 3D ao invés de mais, né? A ideia de adicionar uma fonte extra de iluminação Eu imagino que seja reforçar as possibilidades de você descrever o volume daquela superfície De você descrever os planos que estão acontecendo ali Então, se adicionar uma fonte de luz Deixa menos 3D ao invés de mais Eu acho que foi um tiro no pé O segundo ponto é que tá faltando veia Algo que o primeiro desenho até tinha lá em 2010 Na testa, uma veia saltada no pescoço também ali Pelo menos parece Não dá pra entender muito o que tá acontecendo em 2010, né? Isso eu decidi inserir novamente neste novo E em boa medida, né? No pescoço ali Eu procurei referências de Bottle Builders De pessoas cantando Curiosamente, né? Pessoas cantando Pessoas magras cantando A veiona ali dá uma esticada maneira E dá pra pegar de referência Logicamente eu fiz um absurdo, né? Eu fiz a veia grossa pra caramba Mas acho que isso que é o divertido Esse é um personagem lúdico Em que a gente pode fazer esse exageros E logicamente a da testa Eu retornei ela ali Porque fica muito legal mesmo Eu acho que uma veia que salta no próprio rosto É um exemplo muito grande No nível da expressão que tá acontecendo ali O terceiro item é a saturação e os valores Saturação eu digo O quão saturado a imagem está, né? O quão viva são as cores O quão mais próximos ali do extremo Aquela cor tá Em questão de valores É o quão escuro ou o quão claro, né? Aqui eu queria dizer talvez mais luminosidade Mas essa questão de quão claro ou quão escuro Estão essas cores Então é a qualidade de quão viva essa cor é E a qualidade do quão escura ou clara Esta cor está também, né? E essa arte de 2016 me parece hoje Apesar de todo o vermelho ali Ainda desaturada, né? É tudo meio... Meio... Sem graça, eu não sei Os tons escuros não chegam a ser escuros O suficiente pra dar aquele contraste legal, né? Hoje eu me sinto mais confiante Pra colocar tons bem mais próximos do preto ali Bom, apesar de que em relação a isso O primeiro era um show de contraste, né? Você pode reparar que Na pele dele você tem coisa que tá em branco E coisa que tá em preto Na verdade, eu acho que esse personagem Nem era pra ter a pele vermelha Na primeira versão, né? Mas acabou que Essa foi uma ideia legal Que eu levei pra essa de 2016 E que em 2018 eu decidi manter também Mas eu brinquei um pouquinho mais, né? Eu coloquei a pele dele um pouco mais escura Um pouco mais vinho E eu trouxe aqueles vermelhos bem saturados Nas áreas mais iluminadas E eu acho que isso que é o legal, né? Você conseguir variar isso tudo Mas ainda assim, fechar o pacote Em que você consegue entender Que é um personagem de pele vermelha E... Mas você não precisa pintar ele inteiro Com um tom só de vermelho, né? Eu acho que o de 2016 Ainda me parece um pouco monocromático, né? E isso é algo que eu tentei mudar Neste novo E o quarto item aqui É a estilização E aqui é o ponto Que eu queria brincar mais, né? O formato exagerado do queixo Sobrancelhas e nariz Na versão de 2016 Deixa bastante espaço Pra recriar esse personagem E refazer a cara dele por completo, né? Eu não tenho nada ali Que defina de verdade Um personagem que eu precisa Ser fiel àquela construção, né? Ou aquele formato de nariz Ou nada do gênero Então eu fui brincando Refazendo Diminuí bastante o nariz Deixei os olhos até Acredito eu que maiores, né? Eu acho que As minhas decisões Desse mais novo Funcionam melhor Pra algo que poderia Até estar num jogo Ou algo assim Eu não sei Acho que Uma das minhas vontades Era fazer esse personagem Mais bonito Curiosamente E isso conclui A nossa lista Mas O importante é Que eu sinto Que entre 2016 E 2018 Eu descobri Como construir De uma forma Mais convincente Não só os formatos Do rosto humano De uma forma estilizada Mas também A pintura Da luminosidade Da pele Como trabalhar Um pouquinho mais Com brilho no cabelo Como dar luminosidade Aos olhos também Simplificar A pintura dos dentes Mas Isso também se aplicava Entre 2010 E 2016 Em 2016 Eu achei Que as minhas decisões Eram muito boas E que em 2010 Eu não tinha a menor capacidade Para tomá-las Mas isso que é engraçado O objetivo não é Tá certo Ou ser o melhor Mas torcer Pra que quando você Olhar pra um trabalho Mais antigo Você possa pensar Nossa Como eu consigo Fazer melhor isso hoje Como eu tomaria Decisões diferentes Hoje E esse é o nosso Remake do Remake Aqui do personagem Da Raiva E isso que é muito legal Pessoal O canal já tem 6 anos Então tem desenhos Que estão sendo refeitos Agora Tem muita coisa aí Que eu posso refazer também Quem sabe o Vermin novamente Quem sabe alguma outra coisa Tem muita coisa legal Que a gente pode refazer Mas por hoje é só A gente se vê no próximo Muito obrigado Valeu e Falou Tchau